Como achar os gorilas? A subespécie gorila é nativa das florestas de pântano e de terra firme da região centro-oeste do continente africano. A sua área de ocorrência abrange os seguintes países, Angola, Camarões, República Centro-Africana, Guiné Equatorial, Gabão, Nigéria. Seu habitat são as florestas tropicais da região central da África. O que o homem e o gorila têm em comum? Gorilas, chimpanzés e seres humanos têm todos um ancestral em comum. Primeiro, os gorilas se distinguiram e seguiram seu próprio caminho evolutivo. Depois, humanos e chimpanzés se separaram. É por isso que o chimpanzé é considerado o animal mais parecido com o ser humano, e o gorila, o segundo, a humanidade está exterminando os seres mais parecidos com ela mesma, os grandes símios. Quatro dos seis grandes símios já estão à beira da extinção, de acordo com a última atualização da lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza.